Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Testando 1, 2, 3. Eu me chamo Marcele e hoje vim trazer o objeto que vai nos ajudar onde? Na cozinha. Falou de comida, já sabe que tocou o meu coração, né? Comida é comigo mesmo. Vou mostrar pra vocês. Hoje eu trouxe pra vocês uma forma de aço inox em forma de níquel. Então, pra acabar com aquela dificuldade de botar o seu filho pra comer ou até mesmo você tá querendo diversificar nos seus pratos, dar uma decorada, fazer um prato bem legal, eu trouxe esse aço inox que dá pra você usar em várias receitas. Por exemplo, dá pra você fazer omelete, ovo, dá pra você fazer panqueca, hambúrguer, tapioca e até sanduíche, dentre outras receitas. Eu achei muito interessante porque você pode colocar em alta temperatura, pois ele é aço inox, não é aquele que vai ficar derretendo ali, na frigideira, onde quer que seja. E ele é prático, funcional e também é um item bem decorativo, né? Deixar aquele formato bem bonitinho. Eu escolhi do Mickey justamente por lembrar os filmes, né? Da Disney, são filmes muito lindos. Tinha vários formatos. Tinha de florzinha, tinha de estrela, mas esse daqui foi o que realmente tocou o meu coração. É uma forma resistente, tá bom? Então eu vou estar testando junto com vocês lá embaixo, lá na cozinha, porque, ó, já são 4h27, tá na hora de comer, o estômago já tá como, doendo. Então, com certeza, esse é o melhor momento de mostrar pra vocês se realmente essa forma de aço inox funciona. Será que vai funcionar? Será que vai grudar? Eu não sei. Então, vamos lá, vamos ao teste, porque o teste aqui é o que importa. Bora! Prontinho, cheguei aqui na cozinha. Já está aqui, já lavei, higienizei. Trouxe essa frigideira. Infelizmente, é a que eu estou usando atualmente. Inclusive, tem um vídeo falando sobre ela, sobre a cura, né? A cura que nós devemos fazer antes de usar. Trouxe aqui dois ovos. Trouxe também uma margarina e a espátula. Será que vai funcionar? Na internet eu vi que a gente primeiro precisa untar ela, ó. Já vou ligar aqui. Fogo baixo. E... Agora foi. Oferecimento Claybone. A margarina mais em conta atualmente. Gente, com a ali não dá mais não, tá? Vou... Acho que tem muito, né? Mas espera aí, deixa eu botar só um pouco menos. Se não, daqui a pouco vão falar que eu estou fazendo receita de gordo. Poderia usar manteiga. Manteiga não. É manteiga? Isso, poderia. Mas eu gosto disso. Vou passar em volta aqui também um pouquinho, né? Tá vendo? Consegue ver? Acho que em volta aqui dá pra passar, ó. Que a gente faz com que não grude. Eu vou fazer um ovo por vez, tá bom? Só pra gente testar se der certo, eu faço mais um. Vou deixar aquecer. Lembrando que ele pode ficar em alta temperatura. Então é bem tranquilo. Vou deixar aqui bem no meio. Essa minha frigideira, ela tem de jogar os alimentos pro canto, né? A gordura pro canto. Então não sei se vai dar tão certo. Mas... Vou botar assim. Vou testar aqui. Abrindo o ovo. Coloquei o ovo aqui dentro. E já escorreu. Estão vendo aqui? Infelizmente, essa frigideira não é a frigideira ideal. Então, como já sabemos que deu errado, eu vou finalizar esse ovo aqui. E vou pegar outra frigideira menor. Com um meio que não jogue pros cantos a gordura. Pra gente testar. Mas enquanto isso, vou deixar aqui. E daqui a pouco eu volto. Está muito claro que o primeiro ovo não daria certo, né? Aqui. Como vocês podem ver. Uma frigideira desse tamanho, claro que não daria certo. Já lavei aqui. Ok. Já liguei o fogo. No mínimo. Vamos lá. Vou passar aqui. Tá bom? Vai ficar bem... Direitinho. Vou passar em volta, gente, também. Acho muito interessante. Pra não agarrar dos lados, né? Pra ser mais fácil na hora de tirar. Ainda mais que a gente tem essas orelhinhas, que é uma parte bem difícil. Porque eu achei bem complicado pra tirar no primeiro. Vou passar aqui nas orelhinhas, pra não agarrar. Não dá senão. Aqui. Ok. Está aqui. Por que eu não fiz primeiro com essa frigideira? É porque ela é um pouco antiga, né? E já começa a agarrar. Fora que ela tá um pouquinho torta. Mas é o que eu tenho. E vamos testar. Deixa eu deixar mais um cabinho retinho. Já tem um ovo ali, que eu usei. Agora vamos fazer com outro ovo. E uma frigideira melhor, que não joga o ovo pros cantos. Vocês estão vendo? Tá saindo de novo. E dessa vez ela tá bem fixa. Por que que tá saindo? Alguma coisa tá de errado. Ou essa forma não funciona. Mas ó, deixei no fogo mínimo. Deixei aqui dentro. Vou botar um salzinho. Está bom de sal, beleza. Esse salzinho, ele tem pimenta do reino também. É bem gostoso. E vou deixar aqui. Eu tenho esse, mas... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho esse daqui também. Eu nunca usei. Eu vou testar nesse. Depois, se não der certo, eu vou estar testando nesse daqui. Esse daqui é muito legal pra quem faz hambúrguer e tal. Que vem em um formato bem bacana. Vamos ali. Lá no vídeo eu mostrava que a moça balançava. Pra que ele não grudasse. Pera aí. Vixe, mas já tá grudado. Deixa eu tirar aqui. Ó, acho que se eu pegar e descartar essa parte, pode ser que ele fique melhor, né? Ó, vou tirar aqui. Vai que ele fica melhor dessa forma. Então, vou tirar aqui a borda dele. Tá bom? Nem vou deixar aqui não. Eu vou até tirar daqui. Pra gente poder finalizar ele direitinho. Aqui no vídeo, ela dá uma balançadinha. Mas, engraçado, tá grudando. Por isso que eu tô falando. Pode ser que seja a minha frigideira. Por isso que eu optei pela frigideira nova. Mas, vamos lá. Dá uma balançadinha, como ela falou, pra não grudar. Não grudar na forma, não na frigideira, tá bom? Ó, estou com o fogo baixo. Já vou tirando daqui. Ou vai dar certo ou não vai. Agora é a hora da verdade. Porque aqui a gente testa pra ver se realmente o produto funciona. Continuando aqui. O fogo tá baixo. Então, se queimar, não deu nem tempo do ovo cozinhar. Ó. Saiu. Tão vendo? Grudou um pouco aqui. O ovo acabou perdendo um pouco o formato. devido a forminha ter vazado pelas laterais. Deixa eu virar ele aqui. Pra cozinhar o outro lado. Normalmente não deveria virar. Mas eu tô com medo de queimar. Ó. Tão vendo? Tem umas orelhinhas e tal. Mas, eu esperava mais. Eu acho que se eu fizer uma panqueca. Fizer outra coisa que não seja ovo. Pode ser que funcione. Mas, a princípio, eu acho que não está aprovado. Não foi isso que eu esperava. Eu esperava muito mais. Mas, gente. Vocês podem estar tentando fazer outros tipos de alimentos. Que não sejam ovo. Tá bom? E, já que eu tô aqui. Vou passar esse ovo aqui para essa frigideira. E vou testar essa daqui. Pode ser que essa daqui funcione. Então. E eu acabe indicando para vocês essa daqui. Vamos ver. Ó. Minha frigideira. Essa já é um pouco antiga. Então, ela tende a agarrar normalmente. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Ih! Fiz besteira. Falei. Aqui é a verdade. Já tá tudo nojento aqui. Vou tirar aqui. Tá grudando. Depois eu limpo aqui, gente. Vamos lá. Botei aqui. Novamente, fogo baixo. Mais um ovo. Vou ter que comer três ovos. Vamos lá. Peraí. Peraí. Desculpe. Vou untar aqui. Untei. Agora vamos aqui passar em volta. Gente, eu não sou na Maria Braga. Então, tenho uma certa dificuldade. Vamos lá. Vou botar esse aqui. Será que esse daqui vai sair melhor do que a forma do Mickey? Esse aqui lembrando também que eu nunca testei. Então, o teste é agora com vocês. Vou pegar mais um ovo aqui na geladeira. Já está aquecido. Vamos lá. Vou colocar aqui. E esse aqui é maior, né? Vamos ver. Vou jogar um pouquinho para o lado para cobrir. Ó. Está no meio. Vou botar aquele salzinho maroto. Porque ovo sem sal, gente, não dá. Eu não gosto. Eu não gosto. Salzinho aqui. Ok. Foi. Um pouquinho. A gente gosta de sal mesmo. Vou me corrigir. Fogo baixo. Está aqui. Ele não tem essa bolinha aqui. Então, pode ser que ele esquente meu dedo. Ó. Está grudadinho. Já fazendo isso para poder não agarrar nas laterais. Vamos lá. Vamos lá. Abri um pouquinho, mas dá para ir. No fogo baixo. Quando eu ver que está num ponto legal, eu vou tirar essa forma para a gente ver como ficou. Será que eu já posso tirar? Aqui dentro. Joguei para baixo. Joguei para baixo. Joguei para baixo. Testando. Um. Dois. Três. E. 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 Garrou. 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 E. Já. Uh. Sorri. Ficou legal. Esse ficou legal. Esse ficou redondinho. Só vazou aqui. Mas aqui dá para a pessoa pegar e tirar. Bacana demais. Gostei. Esse daqui está aprovado. Agora, esse daqui. Estão vendo? Garrou aqui. E olha que ele ficou quase o mesmo tempo. Então vou deixar o link para a compra desse aqui também. Gente, espero que vocês tenham gostado. É isso daí. É testa vera. Pode ser que funcione. Pode ser que não funcione. Vocês estão vendo aqui. Esse coração saiu meio borocochor. Aqui, ó. Tirando. Aqui também. Não gostei. Mas esse daqui redondinho está aprovado. Então vamos testar depois, né? Claro. Com outras receitas também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Muito obrigada. Tchau. Vou deixar também dois vídeos para que você possa estar assistindo. E, ah, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou do produto. Se você compraria também. E aguardo você no próximo vídeo do canal. Testando. Um, dois, três. Tchau. 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 Tchau.